Eu hoje vou falar-vos sobre grandes telescópios, as petrógrafos e a busca de planetas extrasolares. Os quatro grandes telescópios que eu vos vou falar são estes quatro que aqui estão, os quatro grandes telescópios da VLT. Aquilo que eu vos vou contar aqui é um pouco daquilo que foi a aventura, aquilo que foi esse desafio que tivemos. Primeiro, no desenho, na integração e vou ficar na parte da construção e da integração que aconteceu no Observatório do Paranal, no VLT, no Very Large Telescope, do ESO, o Observatório Europeu do Sul, que tem este observatório no norte do Chile, no meio do deserto de Atacama, observatório esse que é o observatório mais produtivo do mundo em termos de resultados científicos. Portanto, nós acabámos, no fundo, por cerca de sete anos, passar 268 dias, distribuídos por 17 missões, tudo isso para garantir que no final o instrumento funcionasse. E, nomeadamente, a componente que nós, no Instituto de Astrofísica e em Portugal, estávamos responsáveis, que era um sistema óptico, na realidade, quatro sistemas ópticos que ligavam os quatro grandes telescópios, cada telescópio com oito metros de diâmetro, ligasse o telescópio ao instrumento, ao espectrógrafo, que permite obter um espectro das estrelas. E, portanto, esses quatro sistemas ópticos, estamos a falar de sistemas ópticos com dimensões quase de 100 metros para cada um. Tudo aqui é gigantesco, podem já mais ou menos imaginar se o espelho principal do telescópio tem oito metros, imaginem tudo o que se passa à volta. Está num local bastante remoto, no deserto de Atacama, no norte do Chile, isto porque é dos sítios no planeta em que o céu é mais lindo, e isso é fundamental para a astronomia. É também muito importante estar no Hemisfério Sul, porque é dos locais onde o centro da nossa galáxia se observa mais facilmente, e isso também é algo bastante importante para a astrofísica. Tudo tem que ser feito com muito cuidado. Temos sempre que garantir que à noite os telescópios estão disponíveis para os astrónomos, porque a disponibilidade destes telescópios, que estão lá para toda a comunidade de astrofísica do mundo inteiro, é bastante grande. Para além desse planeamento, é preciso não esquecer que não é um confinamento como aquele que nós temos passado nos últimos tempos, mas é também um confinamento. Nós estamos num local que tem entre 100 e 150 pessoas, estamos sempre a lidar com as mesmas pessoas, sempre a lidar com os mesmos problemas, a trabalhar em turnos de 15 dias seguidos, depois descemos um, dois dias da montanha, voltamos outra vez para normalmente fazer missões de um mês, e para isto é fundamental ter uma boa equipa. E é isso com que eu vos deixo, com uma imagem de cinco de nós que estivemos lá mais vezes no Paranal. Claro que houve uma equipa muito maior por trás a construir também, e há uma outra equipa que agora está a fazer a exploração, os meus colegas astrónomos e que nos próximos tempos nos irão certamente presentear com descobertas tão significativas como, por exemplo, esperamos nós, descobrir que há um planeta que tem uma atmosfera muito parecida com aquela que é a nossa, e portanto daí a probabilidade de existir vida será muito grande. É isso que nós estamos à espera, que os meus colegas astrónomos nos ofereçam nos próximos tempos. Legenda Adriana Zanotto